Você no sofá, assistindo um filminho e curtindo aquela pipoca é um daqueles pequenos prazeres que a vida oferece e que nós amamos compartilhar com quem a gente ama. Então pode ser normal que você se pergunte se você também pode oferecer essa pipoca para o seu cachorro, principalmente quando ele te olha com aquela cara implorando. Nesse vídeo do Perito Animal nós já vamos explicar se você pode oferecer a pipoca para ele. A pipoca não é um alimento adequado para cachorros, já que ela não tem nenhum nutriente benéfico para o corpo deles. Sempre que nós incorporamos novos alimentos à dieta deles, nós devemos considerar se eles são ou não parte das necessidades nutricionais caninas, como proteínas de qualidade, gorduras e em menor medida fibras, minerais ou vitaminas. Então, para entender por que nós não devemos oferecer pipoca aos cachorros, nós primeiros precisamos ressaltar que o milho não é um alimento facilmente digestivo para cachorros. Assim como cereais como aveia ou cevada poderiam ser. Além disso, a pipoca é um alimento que tem muita gordura e sal, principalmente aquelas de micro-ondas que são industriais. Além delas causarem problemas digestivos, o excesso de gordura pode levar a um rápido ganho de peso e elevar os níveis de colesterol nos cachorros. O excesso de sal também é prejudicial à saúde do coração deles e pode levar à hipertensão canina. Então nós podemos até considerar a pipoca caseira, feita na panela com pouco óleo ou vapor e sem conservantes e sem sal. Esse lanchinho seria bem menos perigoso ou prejudicial para o nosso cachorro do que a pipoca industrial. Se o seu cachorro por acaso comeu uma dose pequena de pipoca caseira com pouco óleo, sem conservantes e sem sal, essa ingestão pode ser inofensiva e não ter efeitos adversos. Mas se ele ingerir uma grande quantidade de pipoca industrializada, é provável que ele tenha problemas digestivos como gases, vômitos ou diarreia. Ele também pode ficar com muita sede e querer beber bastante água devido àquele consumo excessivo de sal. Nos casos mais graves, essa intoxicação poderia acontecer com o cachorro, apresentando sintomas como descoordenação, tontura, rigidez muscular, salivação excessiva, hemorragia, urina incontrolável e outros sintomas anormais. Nesses casos, nós devemos ir com urgência ao veterinário para realizar uma lavagem do estômago e até hospitalizar o cachorro se preciso. Deu para entender que é melhor não oferecer pipoca industrializada? O seu cachorro gosta? Então conta aqui para a gente nos comentários. E se esse vídeo foi útil, não esqueça de curtir e de se inscrever no canal do Perito Animal. Até o próximo vídeo, peritos!